Olá, bom dia a todos e todo o público. Bem-vindos a esta sessão inaugural da sala dedicada ao tema dos recursos hídricos da Semana Ambiental Ibero-Americana. Esta sala vai estar aberta durante toda esta semana e ao longo dela vamos realizar uma sessão neste mesmo horário destinada a falar sobre a água, sobre os recursos hídricos. Estas sessões foram organizadas conjuntamente pela Secretaria-Geral Ibero-Americana pela Conferência Ibero-Americana de Recursos Hídricos. Eu represento a Secretaria Permanente, faço parte da equipe e também pelo Fundo de Cooperação para o Abastecimento e Saneamento da Cooperação Espanhola. A COBI é a Confederação de... dá duas-vindas a esta sala e trabalha junto com o Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco em grande parte do seu Programa de Trabalho. E é por isso que nós queremos convidar a Unesco para que dirija umas breves palavras e espero que todos vocês estejam conosco esta semana inteira. E que sejam interessantes as sessões que foram organizadas para esta Semana Ambiental Ibero-Americana que estão destinadas a diferentes temas relacionados com a água. Vou passar a palavra a Miguel Doria, que é hidrólogo regional para a América Latina do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco. Miguel Doria, muito obrigado por sua presença. A palavra é sua. Muito obrigado, Conchita. Sempre é um prazer e uma honra estar com vocês. E, obviamente, gostaria de começar agradecendo ao convite pela COBI e ao Governo da Espanha e agradecer a participação neste importante evento. E também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco, os países da região e outras organizações, especialmente neste enfoque sobre a água. A América Latina, o Caribe e a Ibero-America são conhecidas por abundância de recursos, a maior bacia, Amazonas, a bacia do Prata, também do Rio da Prata. E são muito importantes os sistemas de lagunas, de lagos como o Titicaca e também o Pantanal, 95% dos glaciares não tropicais nos Andes. E isso também tem contraste com a área mais seca do planeta, com o Atacama. E essa diversidade hídrica se reflete na riqueza cultural, social e ecológica, uma biodiversidade econômica das regiões, da região. E acho que isso destaca que a água tem um papel transversal em nossas vidas, ecossistemas e no nosso planeta. E é importante para os ODSs. Nas últimas décadas, avançamos muito em relação ao acesso à água. A região é a primeira a implementar acesso à água e, cinco anos antes, as métricas estavam previstas para os objetivos do milênio, mas também enfrentam uma série de desafios muito importantes, seja em termos de urbanização, uso do solo, incêndios que afetam também a região. São um exemplo disso, secas muito importantes, enchentes, a mudança do clima e, recentemente, a Covid, que mostra e destaca a vulnerabilidade e necessidades que existem em diferentes níveis entre os países e entre os segmentos, principalmente nos mais vulneráveis. E gostaria de lembrar que a água tem um papel transversal em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sem a água é impossível erradicar a pobreza, a fome, é impossível garantir o acesso universal à educação, a uma educação de qualidade, a igualdade de gênero, a sustentabilidade ambiental, além do clima, ou seja, a água tem um papel totalmente transversal no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E quando falamos do ODSs, especialmente, estamos falando, evidentemente, o acesso universal à água potável, saneamento e o que é muito importante, principalmente durante a pandemia, a higiene, estamos numa região onde milhões de pessoas, segundo as últimas estimativas, que não têm acesso à água e sabão para limparem as mãos, um gesto tão simples, que pode salvar vidas e evitar a propagação do coronavírus. E, simplesmente, a água e sabão é o mais eficiente para evitar o contágio do coronavírus. Avançamos muito no avanço do acesso universal da água e do saneamento, as zonas rurais ainda estão um pouco por trás, mais marginais, periferia, outros segmentos mais vulneráveis da sociedade, também ficam para trás neste acesso. Então, os grandes enfocos atuais são dar este último passo para garantir este acesso universal ao alimento, à qualidade da água. E, em relação às ODS, queria destacar a custódia para a implementação da integração transfronteiriça e, evidentemente, este é um dos momentos, uma das questões-chave, é verdade que aumentar a cooperação transnacional entre os países e o desenvolvimento para o desenvolvimento da capacidade da água e do saneamento. Vou terminar um segundo. Vou terminar um segundo. E a preocupação em coisas específicas. Nos últimos anos, realizamos mais de 20 cursos em conjunto com a Códia para questões específicas que nos pareceram importantes para avançar na agenda 2030, e, particularmente, os três cursos que nós organizamos sobre a COVID, em formato virtual, e também quero agradecer à ECID por tornar possível a realização destes cursos, com mais de 600 alunos, a participação, e muitos países da região prometeram gerenciar melhor esta situação tão difícil que nós enfrentamos atualmente. Para concluir, a água é transversal para os ODSs. Muito obrigada à COD pelo apoio que dá neste sentido. Obrigada. Obrigada, Miguel. Obrigada por suas palavras, por falar da COD de uma forma tão especial, e ao informar ao público que amanhã, na sessão anterior desta sala, na plenária, nós faremos uma pequena apresentação sobre as atividades da COD, além de outras redes ibero-americanas ao longo destes anos. Muito obrigada, Miguel, obrigada à Unesco pelo apoio, e, sem mais delongas, passarei a palavra ao engenheiro Olmedo Cabarromano, que é diretor executivo do Instituto Nacional para os Recursos Hídricos da República Dominicana, e a quem agradecemos muito sua presença, representando a Secretaria ProTempore, neste período de cúpula que acaba de começar na sessão inaugural. E é um grande colaborador, a República Dominicana é uma grande colaboradora da conferência, e queremos agradecer enormemente estas palavras de inauguração, de abertura. Engenheiro Caba, a palavra é sua. Bom dia, obrigado, Contita. Bom dia a todos e todas. É um prazer dar estas boas-vindas nesta sessão inaugural de uma série de sessões dedicadas aos recursos hídricos durante esta semana, a Semana Ambiental Ibero-Americana. A participação de vocês representando os países da Ibero-América é um aspecto positivo da repercussão destes temas ambientais, recursos naturais, e, particularmente, dos recursos hídricos. É motivo também de orgulho para nós observar que existem muitas autoridades governamentais e funcionários e especialistas da região ibero-americana que estão presentes aqui para participar nesta sessão sobre o papel da água nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, política pública para alcançar o que nós chamamos de ODS. Construir uma agenda da água através de intercâmbios e diálogos sobre o acesso à água potável e saneamento e a gestão integrada dos recursos hídricos. estes objetivos que foram estabelecidos pelos chefes e estados de governo dos países ibero-americanos, reunidos durante a 27ª cúpula ibero-americana que foi realizada em Andorra. Em ambas questões, é obrigado a ter um lugar de preferência e de prioridades na política pública dos nossos governos. É um prazer reconhecer que houve um descuido na importância da água, que é uma das áreas onde deve reforçar de forma tangível a política pública, os compromissos em torno a um objetivo de desenvolvimento sustentável. ODS 6, a agenda de desenvolvimento, a agenda de 2030 para garantir a prioridade de gestão sustentável da água e saneamento para todas as pessoas. É impossível baixar a guarda. Considerando o acesso à água para o consumo humano em muitos países da região, é importante destacar que existe uma brecha de acesso à água em relação à população das zonas urbanas e rurais. E essa brecha também é uma brecha de qualidade no serviço oferecido. É importante o desenvolvimento do acesso à água e a população servida por este serviço de aqueduto é pouco documentada sobre a oportunidade de abastecimento de água. No nosso país, a República Dominicana, por exemplo, inclusive em algumas áreas urbanas, onde reside uma população de renda média e alta, a renda de abastecimento por dia e por semana são inferiores aos padrões de abastecimento contínuo de água potável. As populações mais carentes ou com maior nível de pobreza ainda são menores do que os favorecidos em relação às horas e dias de serviços. O saneamento em relação ao acesso de água em alguns dos nossos países, incluindo o nosso, continua sendo mais comum do que o que nós desejaríamos. E, principalmente, no que diz respeito à gestão de recursos hídricos e também ao progresso, convém destacar tanto o que diz respeito ao conceito de gestão integrada dos recursos hídricos quanto aos recursos hídricos. O primeiro, que se refere aos princípios ou mecanismos de gestão contemplada na legislação da água, um número significativo de países da região. Ainda não tem essa gestão integrada. Os recursos hídricos como orientador compreensível. E, em outros casos, com a República Dominicana, onde a atualização da legislação da água continua sendo uma tarefa pendente, a gestão integrada de recursos hídricos e o planejamento de bacias hidrográficas tem um espaço importante nos objetivos específicos e nas linhas de ação das políticas intersetoriais, como é a Lei nº 12, de 2010, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento do nosso país, com uma visão em relação ao ano 2030. E, com relação ao planejamento de recursos hídricos, nós temos um significativo positivo, muito positivo, em muitos países da América, e da América Central e da América do Sul, cujos programas de desenvolvimento hidráulico, se os planos de recursos hídricos e suas agendas da água elaboradas e formalizadas. No caso da República Dominicana, estamos atualizando o Plano Hidrológico Nacional de 2008, agora entrando no processo de elaboração, o Plano Hidrológico de Aproveitamento Sustentável dos Recursos Hídricos, com o apoio do governo espanhol, especificamente da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e de Desenvolvimento, a ESID, e o do Fundo de Cooperação para Água e Saneamento, FECA. Outro plano em relação às bacias hidrográficas, em alguns casos, na América Latina, observamos que existem atualizações destes planos, uma coisa que já é tradicional na Península Ibérica, a interação de terceiras e até quartas edições nos planos de gestão das bacias hidrográficas. É óbvio que existem algumas tarefas pendentes em questão de gestão dos recursos hídricos e que convém ter na agenda, daqui até 2030, que inclua uma legislação que elabore e desenvolva os instrumentos de gestão e regulamentação para implementá-lo em todos os níveis. entre os países que compartilhamos aquíferos ou bacias hidrográficas, como o caso específico nosso, é necessário uma intervenção e o avanço da gestão transfronteiriça. Lembramos que nós temos fronteira com a República do Haiti. Outra tarefa que também precisa de mais apoio é o estabelecimento dos ecossistemas relacionados com a água, incluídos as florestas, pântanos, rios, aquíferos, lagos, para desta forma finalizar todo o plano estratégico que contribua para o desenvolvimento dos recursos hídricos. Para concluir, eu gostaria de falar sobre uma iniciativa recente da República Dominicana, que embora não seja inovadora na região, a região mostra a participação de mecanismos para construir uma agenda de recursos hídricos. No último dia 16 de junho deste ano, o senhor presidente da República, Luís Abnadel, num ato público, colocou nas mãos do Conselho Econômico e Social uma proposta para um pacto da água que será executado no período de 2021 a 2036. Este plano foi elaborado com a contribuição das entidades que formam o Gabinete da Água, criado no final do ano de 2020, e estas entidades, todas estas entidades, construímos uma proposta de realimentação que foi apresentada à sociedade civil, às universidades, aos grêmios profissionais, à Associação de Empresários e Federação de Produtores e grupos organizados comunitários. Quero finalmente concluir citando as palavras do senhor presidente da República, Luís Abnadel, no momento de lançamento desta proposta, com um apelo para mudar a nossa forma de nos relacionarmos com a água. Eu cito textualmente como experiência incepiente, mas como uma visão renovada. Cito, não podemos continuar nos referindo à água como um recurso inesgotável, mas como um bem escasso e caro que é necessário usar de forma responsável para o nosso benefício e o das futuras gerações. Muito obrigado pela atenção de todos os senhores. Muita boa tarde. Muito obrigada, engenheiro Caba. É um prazer ouvir as suas palavras tão interessantes, que colabora muito para este painel. Agora passaremos a palavra à mesa redonda. Nós temos um tempo muito reduzido, mais reduzido ainda do que nós tínhamos inicialmente, como nós inocentemente imaginamos, mas foi muito interessante essa sessão inaugural. E gostaria de agora passar a palavra à senhora Silvia Chávez, que é gerente de cooperação internacional da Comissão Internacional da Água do México e vice-presidente do Grupo 3 para a região da América Latina e do Caribe, do Conselho do Programa Hidrológico Intergovernamental governamental da Unesco. Passo a você a tarefa de moderar a mesa. Silvia, é um prazer. Muito obrigada por aceitar a presença. Muito obrigada a todos os participantes, pela presença de todos os palestrantes. E passo a palavra agora à Silvia. Obrigada, Contita. Bom dia a todos. E boa tarde a todos e a todas também, em função de onde vocês estejam. Eu quero agradecer a conferência de diretores ibero-americanos da água, quem, junto com o Fundo de Água e Saneamento, organizaram diversas sessões sobre a questão dos recursos hídricos durante esta Semana Ambiental Ibero-Americana. Muito obrigada pelo convite para moderar esta sessão. Sim, antes de que a água é um elemento transversal que vai para diversos setores econômicos, a questão dos recursos hídricos falará sobre a importância da água para um meio ambiente saudável. Esta primeira sessão tem como título o papel da água e os objetivos de desenvolvimento sustentável, políticas públicas para alcançar esses objetivos. e está ligado o desenvolvimento sustentável 6, o ODS 6, sobre a disponibilidade sustentável da água e saneamento para todos. Inaugura a série de sessões dedicadas aos recursos hídricos desta Semana Ambiental Ibero-Americana. O objetivo desta sessão é analisar o estado de avanço para conseguir essas metas específicas da ODS 6, também refletir sobre como o desenvolvimento do ODS 6 contribui para o avanço da Agenda 2030 e também com o objetivo identificar as ações e políticas que devem ser reforçadas para garantir seu cumprimento e assim contribuir também com a Agenda Ambiental. É uma honra compartilhar esta sessão com personalidades tão conhecidas e especialistas. É um prazer apresentar aos palestrantes e quero agradecer a participação de todos. Sejam bem-vindos e para não tomar muito tempo na apresentação, eu gostaria de mencionar apenas o nome e o cargo, mas o público pode consultar a biografia de todos eles no site dedicado a este evento. Agradeço a participação de Frederico Properci, coordenador de acesso técnico da ONU Água, Carlos Esteves, ex-diretor da Água do Chile, consultor do Programa Hidrológico Intergovernamental, Pabllo Gonçalves, diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Organização dos Estados Americanos da OEA, e Oriana Romano, chefe da Unidade de Governança da Água e Economia Circular nas Cidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Antes de passar a palavra, fazer a primeira pergunta aos nossos palestrantes, gostaria de convidar o público para que, se quiserem fazer alguma pergunta, comentário relacionado a esta sessão, podem fazê-lo através do chat para que possam fazer as suas perguntas por escrito. A primeira pergunta tem a ver com o ODS-6. O ODS-6 dirige a garantir acesso e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. A atualização dos relatórios de progresso do ODS-6 foram publicados pela ONU, mostram que no espaço ibero-americano, a cobertura de água potável é superior a outras regiões do mundo. A primeira pergunta para os quatro palestrantes seria qual vocês acham que são as principais políticas ou instrumentos do espaço ibero-americano que contribuíram ou permitem para contribuir para o avanço no ODS-6? E como estão sendo implementados isto, a gestão integrada dos recursos hídricos nos países e especialmente a cooperação regional e transfronteiriça? Eu pediria a Oriana Romano que começássemos com a sua resposta. Oriana, e gostaria de lembrar aos outros palestrantes que vocês têm cinco minutos para responder as perguntas. Oriana, a palavra é sua. Sim, perfeito. Muito obrigada. Eu sou feliz de poder contribuir com este debate tão interessante. Muito obrigada também pelas palavras de abertura. Uma pergunta difícil a que você fez, principalmente considerando o contexto tão diverso que nós temos na região ibero-americana. Eu gostaria de explicar que, embora o percentual da população mundial dentro da região com acesso à água potável tenha aumentado desde 2000, chegando a, pelo menos em termos mundial, 80% da população, ainda existem desigualdades no que diz respeito a atingir o objetivo do ODS-6, que conta com acesso ao saneamento de forma segura. Eu trabalho com o trabalho de governança da água no OCDE, que é feito dentro do Centro de Desenvolvimento e Política Sustentável, e também de cidades e regiões. E isso é uma particularidade que nós temos que levar em conta, que é a diversidade da consecução deste objetivo em termos de região. em termos de países, alguns alcançaram este objetivo, em termos de território, em termos global ou regional, existem muitas diferenças em relação a este acesso seguro à água e ao saneamento. E também temos que levar em conta que a pandemia da Covid-19 aumentou a importância do acesso à água e ao saneamento, como já foi mencionado anteriormente, o fato de que muitas pessoas também na região latino-americana têm o acesso à água, e isso é uma coisa fundamental. Nós observamos dentro das cidades, com relação a toda a parte urbana das cidades, onde existe um espaço informal também sobre isso. Em alguns relatórios da OCD, que nós trabalhamos na região, por exemplo, acabamos de publicar um relatório sobre governança da água no Peru, no ano passado, na Argentina, nós identificamos que, no que diz respeito à governança, houve muitas melhorias, mas também existem objetivos que têm que ser alcançados. Por exemplo, o relatório de governança da Argentina mostra que, em 2016, 30% da população argentina não tinha infraestrutura básica de saneamento, 30% não tinha acesso à água potável. A governança no Brasil, neste relatório, mostra a importância da desigualdade que existe entre as diferentes regiões, por exemplo, as regiões do norte do Brasil, caracterizada pela sua baixa renda e também com uma taxa mais baixa de acesso à água potável dentro do país. No Peru, por exemplo, no último relatório, este que acabo de mencionar, alguns estão ainda em caminho para alcançar estas metas da ODS. 3 milhões de peruanos não têm acesso à água, 25% não têm acesso ao serviço de esgoto. Algumas medidas importantes que foram implementadas em vários países, como, por exemplo, uma delas é a clareza em relação a quem faz o quê, tem um marco constitucional. Por exemplo, na Argentina, eles conseguiram várias coisas importantes através de um acordo de 2003 da água. Em outros países, como o Brasil, se fortaleceu a cooperação intergovernamental através de um mecanismo multinível, onde são desenvolvidas capacidades dentro do Estado e dentro do município, que têm responsabilidades em relação à rede de esgotos. E no Peru, a Política Nacional de Saneamento estabeleceu como objetivo conseguir o acesso universal e sustentável à água e saneamento, tendo como metas específicas aumentar a cobertura e melhorar a qualidade da água, de forma sustentável dos serviços de saneamento. Então, muitas coisas ainda têm que ser feitas, mas também já foram feitas muitas outras. E gostaria de concluir esta parte dizendo que é importante, para atingir estes objetivos, fortalecer a governança da água, ou seja, todas estas características e condições que podem ser catalisadoras para um acesso ao serviço como uma medida para um fim. Então, distinguir quais são as funções para o desenvolvimento da política da água, gerenciar a água de forma adequada, fomentar a coerência da política, porque não podemos ter acesso ao serviço sem considerar o excesso de poluição ou a gestão correta dos recursos hídricos, adaptar o nível de capacidade aos desafios existentes, melhorar os dados, melhorar o acesso ao financiamento, tudo isso que nós identificamos como princípios de governança da água. Isso seria tudo por enquanto. Obrigada. Muito obrigada, Oriana. Agora passo a palavra a Federico Properzi. Muito obrigada, senhora Chaves. Obrigada pelo convite para esta sessão. A água é um mecanismo de coordenação das Nações Unidas para o acesso à água potável. Tem 33 organismos da ONU. E mais de 40 associações são responsáveis por manter a elaboração de um relatório. Faz alguns meses foram publicados dados mais recentes do que 2016 e sabemos com certeza que estamos longe de conseguir atingir o ODS-6 e que em várias áreas é preciso ter até quatro vezes se nós temos que chegar a esses objetivos da Agenda 2030. O Marco Global é uma iniciativa para reunir a todas as partes interessadas e a água, segundo os dados mais recentes, nas áreas urbanas da América Latina. O acesso não é igual à água potável e ao saneamento, como disse a outra palestrante, mas existem importantes desigualdades no serviço, nas áreas urbanas. Se falamos do serviço total, a América Latina precisa de 75% de acesso. Os números estão abaixo da média global, contra 54%. comparando com a parte mais rica da população, a parte mais pobre tem 25% menos de acesso à água potável de uma forma segura. Esse acesso também é um problema. Os mais pobres podem chegar a pagar por esse serviço quase duas vezes mais do que quem tem mais filhos. Nós temos poucos dados em matéria da qualidade da água e mesmo assim temos resultados abaixo do primeiro mundo. O melhor grau em função de recursos hídricos, 43%, com a média global de 54%, e muitos países teriam que ter mais de 50% da superfície de bacias hidrográficas transfronteiriças, de acordo com a cooperação em matéria de ambas. Os outros países, em resumo, existem mecanismos, faltando dados e mecanismos para que conseguiram implementar o acesso à água nas zonas urbanas, mas ainda não podemos dizer o mesmo das zonas urbanas e rurais para conseguir uma verdadeira gestão integrada dos recursos hídricos. Obrigado. Muito obrigada, Federico. Ótimo o seu tempo. Obrigada. Agora passaria a palavra a Pablo Gonçalves. Se você puder falar, por favor, Pablo Gonçalves. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. E quero agradecer também à secretaria e a todos os organizadores e cumprimentar aos outros palestrantes e também ao apresentador. Eu não quero chatear vocês com números, com as apresentações anteriores de Federico e também a apresentação de Oriana. Eu não vou chatear vocês com isso, mas a pergunta que é em comparação a outras regiões. E algumas coisas são óbvias que a região na América Latina tem grande abundância de água. mas, claro, como vocês e como o Miguel comentou, com uma grande, um problema grande de distribuição geográfica. Temos grandes assentamentos de populações no Pacífico, não tem água, onde nós não temos água e também com o desenvolvimento nos últimos anos, a partir dos anos 90, na mudança do uso do solo que levou a secas que nós atribuímos à mudança climática, mas que, na verdade, são secas agrícolas, são secas econômicas em zonas onde nós sabíamos que existia um déficit de água, uma falta de água. Então, por que nós estamos melhores? Bom, primeiro, porque esta abundância de água, apesar dos problemas de qualidade da água, nós temos essa abundância de água que ajuda. Por um lado, nosso déficit, Departamento de Desenvolvimento Sustentável, desde 1963, que vem trabalhando na gestão integrada de recursos hídricos, como, por exemplo, na Bacia Hidrográfica do Prata, estamos trabalhando com o apoio da OEA, Amazonas e outras bacias que são transfronteriças, trabalhei durante muitos anos na Bacia de San Juan, na Nicaragua, outra entre El Salvador e Guatemala, tem várias questões transfronteriças e muitos esquemas que estão baseados em acordos feitos entre os municípios que talvez tiveram maior sucesso do que o nível central ou nacional. Talvez o problema continue porque estas unidades de bacias ou gestão de bacias hidrográficas sejam realmente operacionais. e eu estou aqui, eu estou aqui, não estou comentando, eu estou saltando os objetivos de desenvolvimento sustentável número 6, está no centro, que coloca no centro a gestão integrada dos recursos hídricos, que em si mesmo é um grande desafio, porque se continuo falando e olho para trás, faz 30 anos trabalhando com o Indre, com a cartografia, tentando conciliar as informações que nós tínhamos, a administrativa política com a das bacias e hoje continuamos falando a mesma coisa, talvez continuemos falando os mesmos, então o desafio, eu acho que continua e depois nós vamos ter talvez tempo para conversar um pouquinho mais, mas para eu acho que existem problemas estruturais de fundo, tanto nas estruturas econômicas como de governo, de governança, numa região onde nós temos estados federais, onde existem acordos entre os estados, os municípios, estados unitários ou centralizados, que levam a uma governança da água totalmente diferente, com desafios totalmente diferentes em uma região que é preciso dizer que ainda está muito polarizada politicamente, ideologicamente e que chega muitos avanços que nós medimos e vocês medem que as Nações Unidas estão medindo isso e algumas que vemos olhando para trás. Então, avançar num consenso político e social e em políticas de governo para chegar a políticas de Estado, eu acho que é fundamental para conseguir avançar nessa questão sustentável. Desculpe, já entrei em outra questão, mas vou parar por aqui. Obrigada, Pablo, por sua colaboração, suas palavras. Eu gostaria de passar a palavra agora, a palavra para Carlos Esteves. A palavra é sua. Bom, a pergunta, o que eu destaco desta pergunta é quais foram as principais políticas ou instrumentos no espaço ibero-americano que contribuíram ou contribuem para a consecução do ODS nº 6. Eu acho que os instrumentos e ferramentas existem. Eu gostaria de destacar que não é fácil responder do ponto de vista regional, principalmente pela diversidade cultural e a diversidade hídrica. Somos três pessoas e eu sou dono dos três, então, isso pode ser um engano. Então, a tendência de aumentar essa... E, em menor medida, nos sistemas de saneamento, higiene na América Latina e no Caribe, já se segue mostrando na agenda de 2000 e 2015, onde a América Latina conseguiu cumprir as metas. Isso continua avançando para a agenda de 2030, 2015 e 2030, mas é preciso lembrar, e já foi mencionado aqui, que os objetivos do milênio eram para o que são as metas 6.1 e 6.2 de 2016. Ou seja, tem um enfoque da gestão sustentável da água e direitos humanos, da água potável, direito ao saneamento, são as primeiras duas metas, e a quantidade de recursos e recursos é o ponto, é a meta 5, um aspecto global. Outro aspecto relevante, esse que é a mais urbana do mundo em desenvolvimento, isso permitiu localizar o investimento nos principais centros urbanos, em vários países e conseguiram diminuir essa brecha na média nacional. Alguns dados básicos, população estimada da América Latina e do Caribe é de aproximadamente 667 milhões de habitantes, 430 milhões na América do Sul, 80 milhões na América Central e no Caribe e 128 milhões no México e se colocássemos também na Península Ibérica. Mas a média é de 81% da população da região urbana, mas existe uma grande diferença entre estas regiões, principalmente porque o México e a América do Sul já tem 84% da população. Um país pequeno como o Caribe, por exemplo, a média é de 50% da população urbana, com uma diferença importante entre eles, na América Central de 59%, no México 81% e na América do Sul de 84%. e na Espanha 82% e Portugal 66%. Mas eu não vou me referir agora à situação da Península Ibérica. O foco do problema para reduzir essa brecha da meta 6.1 e 6.2 está basicamente na zona rural, ou seja, e tem que olhar isso, cuidado, porque 75% da população da América Latina que tem acesso seguro e 22% não tem serviços básicos. É ainda mais complexo o que foi feito na meta 6.2.1 ou 6.2.1 em que só 34% da população tem serviços sanitários e só podemos gestionar o que nós sabemos e mais de 45% dos países no mundo não informaram esse indicador. No caso da nossa região a maioria não fez isso, só 5 países da América do Sul mais 4 da América Central. Pior ainda, o relatório mostra uma proporção regional da população que tem instalações para lavar as mãos com água e sabão. Só 10 países forneceram esses dados, ou seja, é muito difícil a governança dessa lógica. eu acho que foi forte o processo de humanização na América Latina, mas o foco de investimentos que se concentrou no âmbito urbano que permitiu uma base relevante neste caso. Obrigado. Obrigada, Carlos. Muito importante e todos os comentários dos palestrantes nesta primeira pergunta. Eu gostaria agora de passar à segunda pergunta para continuar com a participação de vocês, de todos os senhores e senhoras. Houve um grande avanço na região, é verdade, estamos de acordo, mas apesar de tudo isso, de todos os passos que demos, ainda temos um longo caminho pela frente para alcançar as metas que nós estabelecemos para 2030. Embora o acesso à água potável tenha uma cobertura maior do que outras regiões do mundo, ainda temos um longo caminho em questão de saneamento, qualidade da água, de governança, entre outras questões importantes. Ou foram as principais barreiras para avançar no cumprimento deste ODS de seis? Que ações específicas vocês identificaram para implementar e que funcione eficazmente? Muito importante, como podemos tornar mais efetiva a cooperação regional? Passo a palavra em primeiro lugar a Federico Properzi. Muito obrigada. Eu vou falar de obstáculos, em lugar de obstáculos eu gostaria de falar de motores de mudança. Os direitos humanos à água são verdadeiros motores de mudança. Inspira toda a sociedade para o acesso universal. Também identifica claramente quais são os papéis dos diferentes agentes dentro da sociedade. É o primeiro motor de mudança, de transformação. Duas, a carência de dados, a capacidade de saber onde está um país em termos de progresso para conseguir este objetivo 16 e como isso se compara com outros países da região e com outras regiões é um grande incentivo para gerar um círculo virtuoso de melhoria. e três, as duas convenções globais, o convênio da água assinado em 1992 e o convênio sobre os recursos hídricos assinado em Nova Iorque em 1997, são ferramentas fundamentais para a cooperação transfronteiriça, entre os quais desafios são desafios existenciais relacionados com a mudança climática, a cooperação transfronteiriça e a solidariedade através das fronteiras são agora mais importantes do que nunca. Na América Latina, apenas só dois países aderiram ao convênio sobre os recursos hídricos e nenhum país aderiu ao convênio da água. E por último, a vontade política é o maior motor. Estamos num momento único. Em março de 2023, os Estados-membros da União e outras partes interessadas fundamentais se reuniram em Nova Iorque para a Conferência da Água da ONU de 2023. Se trata da primeira Conferência da Água em quase 50 anos, desde a Conferência de Mar del Plátano em 1976. A Conferência da ONU será uma destas oportunidades que só acontece uma vez para aumentar a vontade política de apoiar, de resolver a crise mundial da água. Obrigado. Obrigado, obrigada, Frederico. Frederico, muito gentil. Agora, Pablo Gonçalves, a palavra é sua. Obrigado, Silvia. Rapidamente, eu queria falar sobre a questão da informação. eu acho que isso continua sendo uma questão fundamental, um desafio. Nós continuamos tendo balanços hídricos e se não conhecemos um balanço hídrico nós vamos poder regerenciar a água e este é o desafio entre a gestão que ocorre no nível político e administrativo com a gestão a nível de bacia hidrográfica. Sabemos que a conexão não é uma desculpa, é um problema muito mais de gestão do que de tecnologia e de informação. Avançar nos conflitos nas questões sociais e políticas, como eu disse faz pouco, eu acho que as políticas de governo, às vezes nós olhamos os tecnócratas, falamos de questões técnicas, mas existem às vezes questões estruturais nos países que não nos permitem ou não permitem que os países avancem em sustentabilidade, harmonizar o cumprimento de todos esses convênios que nós temos e muitos deles são nacionais e exigem investimentos, necessitam investimentos em diferentes aspectos que deveriam estar articulados, mas que infelizmente muitas vezes se superpõem, existe um gasto de recursos extra ou em muitos casos, no caso da mudança climática ou a modificação da mudança climática com a implementação de energias renováveis e sustentáveis que muitas vezes deixa de oferecer soluções básicas que estão relacionadas com reduzir o tempo de mobilidade, o tempo de trabalho para casa, o gasto de energia desta forma, tudo isso se perde e harmonizar estes convênios e estes acordos e cumprir tudo isso é fundamental. E outra coisa que eu gostaria de comentar e com isso eu vou concluir minha fala se olhamos o relatório da OCDE de 2016, o primeiro parágrafo deste relatório fala sobre o que é a Agenda 2030. Nós não devemos esquecer que no final das contas a Agenda 2030 é um marco de acordo político para aumentar a cooperação e acho que não devemos perder de vista isso. Os estados devem insistir e olhar os objetivos sustentáveis como uma carga e esquecem e continuam com suas agendas lidando com os problemas do dia a dia. E como disse Carlos, as assimetrias ou desigualdades que existem na região são muito grandes, as prioridades são diferentes e os 88, acho que são 88 indicadores, metas de resultados, eu acho que só seis podem ser medidas pela própria OCDE, então tem muito mais complexidade, isso gera ainda mais complexidade ao trabalho que temos que desenvolver. Obrigada, Pablo. Agora passo a palavra a Carlos. Carlos, nós temos que olhar o que é que não funciona bem, porque tem coisas que funcionam bem e devemos mantê-las, no caso do Chile, o enfoque que nós temos é na área rural, de saneamento e na área rural, porque na zona urbana temos 90% de cobertura, tanto no 6.1 como no meta 6.2. mas também é preciso pensar que temos que ir além disso e na semana do meio ambiente temos que pensar que a meta 6.3 e 6.6. Existe uma dicotomia entre o mundo urbano e rural que exigem planos de ações específicos que não todos os países têm. no nosso caso especificamente os sistemas que foram implementados não foi uma cobertura de água potável nem de saneamento senão de acesso ao serviço aí foi onde agregamos valor mas existe uma fragmentação que faz com que o enfoque do trabalho para a zona rural seja limitado vá mais lento especialmente no que diz respeito a saneamento e tratamento da água então temos que avançar com uma política de governo uma política de estado além disso por isso eu falo da meta 6.3.6.6 que é a qualidade da água o nível de poluição e de águas residuais e também protegendo o 6.6 estabelecendo o ecossistema relacionado com a água neste caso é fundamental o desenvolvimento de um sistema robusto de monitoramento da qualidade da água com normas secundárias de gestão da água então a segunda barreira relevante quando eu assumi como diretor geral da água tínhamos monitoramento de água mas só 67 de monitoramento da água funcionavam e como é conseguimos isto com o convênio com sistemas autônomos de água eles são autônomos ele tem poços e podemos trabalhar conjuntamente isto vem da negociação do acordo como disse Pablo isso é muito importante uma terceira barreira é que no meu país e em outros países nós temos um laboratório central que está credenciado para isso no nosso caso também e na República Dominicana por exemplo presta serviço ao país ao país vizinho e uma coisa que não conseguimos superar é exatamente a elaboração e implementação de normas secundárias de qualidade da água como vocês sabem não existe um padrão um parâmetro universal ou nacional no nosso caso isso existe seis para quatro rios e dois lagos isso aplica cinco pela qualidade ambiental foi anulado porque a participação cidadã tinha sido deficiente então existe é que é preciso ter um foco de cooperação regional não podemos ter uma linguagem sustentável da água sem essas informações muito obrigada agora Oriana obrigada de forma muito breve Silvia porque meus colegas já disseram muitas coisas interessantes então eu não vou repetir eu vou concentrar estes meus minutos nas ações que podemos implementar para conseguir estes objetivos três ações a primeira é atuar de forma sistêmica se nós falamos de depuração ou poluição na qualidade da água não falamos apenas de políticas que interessam a água como um setor em si se podemos falar da água como um setor e também de outros como por exemplo agricultura o uso da água doméstica transporte então como todas as políticas tem consequências no que diz respeito à qualidade da água então não todos os ODS estão alinhados de forma sistêmica então pensar e agir de forma holística e sistêmica seria importante o segundo seria não confundir governo com governança é importante agir de forma inclusiva promover mudanças de comportamento inclusão e isso só é possível se todos os atores todos os agentes também óbvios econômicos se todos estiverem envolvidos numa mudança numa transformação e isso exige educação uma formação específica desenvolvimento de capacidades e o terceiro ponto e vou concluir com esse seria olhar as especificidades de cada território porque olhar apenas a média nacional isso não pode dar a solução necessária que podemos encontrar desmembrando os dados e promovendo ações e soluções em cada território no nível de território falamos de diferenças urbanas territorial urbano e urbano periurbano então a desagregação dos dados para análise territorial poderia ajudar a apoiar a busca de soluções eficazes em cada país mas desmembrando isso o senhor queria fazer esses três comentários obrigada muito obrigada a todos os palestrantes por todas as importantes colaborações e palavras nestas duas perguntas que nós lançamos hoje que foi muito enriquecedor o que vocês disseram o que os senhores disseram e tentando recapitular o que foi dito hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões foi comentado que como o cumprimento do ODS 6 está relacionado com uma gestão integral dos recursos hídricos é preciso ver as especificidades desta missão das dificuldades desta missão as complexidades como a governança como as barreiras políticas para a gestão transfronteiriça entre outros aspectos importantes que foram mencionados hoje também comentou-se sobre os problemas de água são problemas globais então as soluções também devem se adaptar às particularidades da região e de cada um dos países inclusive dentro dos próprios países de cada localidade dentro deles também comentou-se que existem grandes diferenças entre as economias dos países da região e também diferenças entre o acesso e a atribuição de recursos alocação de recursos para obter as metas de desenvolvimento sustentável especialmente o ODS-6 inclusive dentro de cada um dos países da região existem muitas brechas de desigualdade e isto foi mencionado em diferentes ocasiões em muitos casos existe uma desigualdade um grande setor da população que tem grandes necessidades carências muito por abaixo do que se comunica sobre a média nacional das Nações Unidas e acho que é aqui onde nós devemos concentrar nossos esforços e acho que todos os palestrantes estão de acordo de apoiar o acesso a água potável para a população mais vulnerável por exemplo aquela que está nas zonas rurais este é o desafio nós avançamos na cobertura de água potável em menor medida no saneamento mas a brecha da desigualdade nos nossos países continua o que foi comentado faz pouco tempo sobre essa dicotomia existente entre o mundo urbano e o mundo rural dentro dos nossos países também comentou-se aqui é um elemento central do desenvolvimento sustentável porque tem a ver com várias questões com a pobreza tem a ver com a paz tem a ver com a produção com a agricultura e se destacou também que tem a ver com a mudança climática e o meio ambiente todos sabemos que nossos ecossistemas hídricos foram os mais afetados pelo ser humano então o financiamento climático é uma coisa urgente para o setor da água e este setor deve estar no centro das discussões ambientais também foi comentado que é preciso ter o ODS 16 do ponto de vista transversal já porque a água limpa potável e o acesso para todos para a consecução dos outros ODS e da agenda 2030 é muito importante é urgente passar da discussão para a colocação em prática das soluções e ações imediatas também comentou-se sobre algumas barreiras alguns obstáculos que nós enfrentamos para cumprir o alcançar o ODS 6 como financiamento a falta de dados e a informação que é carente muito nossos países que dificulta a comparação entre os nossos países e isso é importante na nossa região temos que trabalhar mais e com melhores dados para poder monitorar e seguir estes dados no âmbito nacional e mundial mas isso também exige recursos existem alguns países na nossa região que necessitam de muitos recursos para poder fazer toda essa estrutura institucional para ter as informações necessárias para acompanhar estas questões também é preciso identificar as brechas e as prioridades para o desenvolvimento sustentável nas agendas nacionais identificar os dados que estão disponíveis e fazer um exercício de planejamento orçamento e identificação também das possíveis alternativas de financiamento que são indispensáveis para implementar as ações necessárias para avançar neste sentido todos os dias temos que propunar maior participação da sociedade estamos todos de acordo neste sentido é preciso garantir a bacia hidrográfica com a principal tema de gestão dos recursos hídricos e conseguir uma maior intersetorialidade dos setores ligados à água a gestão da água acho que a outra questão importante que foi mencionada aqui é a gestão transfronteriça que dentro da região que merece uma atenção especial e por último não último não mas eu acho que também é muito importante mencionar a evidente necessidade de reforçar o papel da água e garantir a disponibilidade de gestão sustentável da água e do saneamento para poder avançar em outras políticas públicas é preciso chegar a acordos específicos para dar maior visibilidade a este setor é importante trabalhar em parceria dentro do espaço ibero-americano reconhecer o papel o valor do papel dessas redes que nos reúnem como nesta semana como aglutinadoras dos principais os principais atores na gestão dos recursos hídricos é preciso um compromisso de todos os países e instituições para acelerar o progresso do ODS-6 com respostas específicas compromissos claros para envolver a região ativamente no caminho para a Conferência da Água em 2023 também se comentou que é preciso reforçar o trabalho da gestão integral dos recursos hídricos eu já mencionei como uma condição fundamental para conseguir atingir as metas do ODS número 6 também essas bacias transfronteiriças a gestão dessas bacias hidrográficas transfronteiriças e mencionamos as diferenças que existem entre nossos países que também levam a diferentes soluções não existe uma solução igual para todos os países temos o compromisso internacional de chegar a essas metas estabelecidas para 2030 mas provavelmente essas serão diferentes ou é preciso diferenciar a forma como cada um dos países pode avançar para cumprir essas metas obviamente existe e também foi mencionada a necessidade de formar profissionais especialistas e também promover o desenvolvimento de capacidades institucionais contribuindo para uma gestão multinível coordenada que avance na gestão integrada dos recursos hídricos avançar no consenso social e também mencionamos a forma de não confundir governo e governança e promover a inclusão de todos os agentes e finalmente eu não gostaria de deixar de mencionar a necessidade de contar com a participação de muitos agentes o cumprimento do ODS6 a questão da água não é uma questão que possa ser feita de forma isolada individual unilateral são questões que vão além dos espaços nacionais e portanto devemos trabalhar de forma conjunta com novos enfoques para enfrentar os desafios que são apresentados pelo desenvolvimento sustentável e para enfrentar este complexo ou esta complexidade para atingir um enfoque integrado do gerenciamento de recursos hídricos por isso a cooperação interregional é ainda mais importante e dentro do âmbito ibero-americano estamos fazendo grandes esforços e eventos como este com esta semana ibero-americana ambiental que está sendo realizada e que estamos inaugurando hoje são caminhos são vias são passos sólidos na construção dessa agenda ambiental ibero-americana para concluir espero que eu não tenha ultrapassado o tempo nem que tenha esquecido nenhuma das reflexões importantes que foram feitas aqui mas acho para não deixar ninguém para trás como é que é o nosso objetivo o cumprimento da agenda 20 2030 não podemos fazer isso sozinho de forma isolada cada um dos nossos países dentro da região temos que nos unir e para isso a cooperação interregional é indispensável eu agradeço quero agradecer imensamente acho que foi uma sessão muito enriquecedora eu acho que temos muito claro quais são as nossas prioridades quais são as dificuldades e quais são os passos que nós temos que dar e temos que trabalhar neste sentido entendendo a complexidade dessa questão e entendendo que cada um dos nossos países tem condições muito específicas agradeço muito a todos obrigado aos palestrantes obrigado aos organizadores e quero convidar o público para que continuem se conectando as diferentes sessões desta semana obrigada a todos um prazer estar com vocês obrigada tchau tchau